Olá, queridos! Hoje eu vim partilhar com vocês cinco sinais da ação do mal na sua casa. Não é que você vai demonizar todas as coisas, tudo, mas nós também não podemos deixar de crer no mundo espiritual. Porque a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Quanto mais incrédula é uma pessoa, mais ela fica vulnerável à ação do mal. Quanto mais espiritual ela é, mais ela pode perceber essa ação e utilizar as armas certas, as armas espirituais. Então vamos lá, primeiro sinal. Essa casa é um ambiente de constante briga e confusão. Número dois, muitas coisas se quebram e estragam com muita frequência. Número três, bichos peçonhentos que aparecem do nada e constantemente, além do normal. Número quatro, adoecimento frequente. As pessoas que vão adoecendo uma atrás do outro e sem ter pausa. Muito remédio, muito médico, muita enfermidade. Número cinco, xingamentos e palavras de maldição que não devem existir na nossa boca nem no ambiente onde nós moramos. Número seis, pesadelos constantes e perturbações no sono. Sensação de estar sendo sufocado. Sensações ruins, acordar apavorado, em pânico. Então antes de falar, o sétimo digita aqui, minha família é do Senhor. E marque duas pessoas da sua família aqui nos comentários e vem hoje para a live às nove da noite. O sétimo é, na verdade, uma direção. Você deve buscar diante de tudo isso, direção espiritual, arrependimento e confissão. Busque aí.